O Ministério Público Eleitoral já iniciou a preparação para as eleições de 2018. Procuradores de todo o país participaram de um curso de aprimoramento na atuação eleitoral. Lições aprendidas no pleito de 2014 vão nortear o trabalho nas eleições do ano que vem. Entre as prioridades estão a fiscalização do financiamento de campanhas e o combate ao Caixa 2. Combater o Caixa 2, intensificar a fiscalização do financiamento de campanhas, prevenir e reprimir fraudes nas eleições ainda durante o processo eleitoral. Essas são as prioridades do Ministério Público Eleitoral para 2018. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, durante reunião de avaliação das eleições 2016. Precisamos intensificar assim a fiscalização do financiamento das campanhas, combater firmemente o Caixa 2, crime, e promover obstinadamente a responsabilidade de quem não respeita o flair play do jogo democrático e abusa do poder econômico e político para vencer ilegitimamente eleições. Janot também defendeu a reforma política. É necessário abrir espaço para a renovação o quanto antes, pois a política não pode continuar a ser uma custosa atividade de risco propícia para aventureiros sem escrúpulos. Certamente, essa crise política há de encontrar o devido equacionamento no âmbito do próprio sistema democrático. O Ministério Público Eleitoral quer aprimorar sua atuação aprendendo com as dificuldades enfrentadas nas últimas eleições. Um dos problemas detectados foi a candidatura fictícia de mulheres. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, o resultado das eleições mostra que em todo o Brasil, 14.417 mulheres foram registradas como candidatas, mas terminaram a eleição com votação zerada, sem conquistar voto. A maioria dos casos foi de candidatas a uma vaga de vereadora. Houve casos lamentáveis em que candidaturas meramente formais, mulheres que sequer sabiam que eram candidatas, isso revela uma distorção na definição das candidaturas e é fundamental não apenas a atuação no campo repressivo, persecutório, mas também no campo preventivo, o olhar preventivo no sentido de estimular a participação da mulher. De olho nas eleições gerais do ano que vem, os procuradores também fizeram um curso que faz parte de uma série de eventos voltados ao trabalho de prevenção de crimes eleitorais. Um dos desafios do MPE é justamente combater a propaganda eleitoral antecipada. Os candidatos que largam na frente, realizando propagandas antes do tempo, eles acabam desigualando a disputa eleitoral e estão colocando o seu nome na mídia com uma grande precedência. Isso não é bom para o pleito, isso não é correto do ponto de vista da normalidade, da isonomia que deve prevalecer no processo eleitoral. E isso certamente contará com o olhar atento do Ministério Público Eleitoral, não apenas aqui em Brasília, mas também nas procuradorias regionais eleitorais em todos os estados.